Em Andradina, a apreensão foi ainda maior, duas toneladas e meia de maconha. Repórter Priscila Andrade está na Polícia Federal de Aracatuba, para onde a droga foi levada. E ao vivo tem os detalhes para a gente. Priscila, bom dia. Muito bom dia, Casa Grande. Bom dia a todos. Essa apreensão é um resultado de um trabalho em conjunto da Polícia Rodoviária Estadual e Polícia Federal. Essa apreensão começou, na verdade, de ontem, por volta das 5 da tarde, quando a polícia recebeu uma informação que dava conta de detalhes de um caminhão que estaria traficando pela rodovia Marechal Rondon e que estaria levando uma carga de madeira. Só que, na verdade, era só maquiagem, porque a verdadeira carga escondida em um fundo falso estava mais de duas toneladas e meia de maconha. Para a polícia, o motorista, um homem de 47 anos, disse que foi buscar essa droga em Mato Grosso do Sul e que estaria levando para Minas Gerais. E essa rota é conhecida pelo tráfico de drogas porque ela é uma via de acesso que liga Paraguai e Bolívia. O homem disse que teria que receber por esse serviço cerca de 2 mil reais. Ele foi preso em flagrante por tráfico de drogas. Tanto ele, quanto o caminhão, quanto a droga, foi trazida aqui para a Polícia Federal de Arassatuba. Era tanta droga que tomou parte da sala. Cada tablete pesa em torno de 15 quilos. Mas o trabalho da polícia não termina com apreensão. Muito pelo contrário. As investigações continuam, mas para a sociedade foi um ganho. Porque tira de circulação essa droga que seria revertida para lavagem de dinheiro. Para a organização criminosa, eles levaram um tombo de mais de 2 milhões de reais. Desta vez, não foi para o crime porque essa droga vai sair daqui direto para a inceneração. Com você, Casagrande. Tá certo, Priscila. Obrigado pelas informações. Eu quero o destaque novamente desse ponto que a Priscila falou. Pode me dar as imagens. Olha só os tabletes que ocuparam grande parte dessa sala na Polícia Federal. Os sacos, né? Toda a droga foi embalada. E o que chama a atenção é o tamanho do tablete. A gente está acostumado a mostrar para você aí de casa, tabletes aí que pesam entre 800 gramas e 1 quilo. E hoje, esses tabletes bem grandes aí na casa dos 15 quilos, mostrando então que essa bandidagem não estava para brincadeira e realmente tinha aí um grande volume de drogas dentro desse caminhão que foi apreendido pela polícia. O detalhe é o seguinte, pessoal. É aquela velha máxima. Especialistas que em segurança falam muito isso para a gente durante as nossas conversas aí sobre esse assunto. Eles dizem o seguinte. Normalmente, Casagrande, quando é apreendido um caminhão como esse, aí com uma grande quantidade de droga, é uma forma também de isca, para que a polícia fique em cima de toda essa operação, que o efetivo vá para cima dessas apreensões. E nesse momento, as rodovias acabam ficando livres para que outros carregamentos ainda maiores passem. Por isso que eu sempre reforço, pessoal. Tem que ser um trabalho em conjunto. Polícia Federal faz o trabalho nas fronteiras para evitar que a droga passe. E as polícias rodoviárias estaduais e federais façam o trabalho nas divisas dos estados para evitar que essa droga passe de um estrado para o outro. A gente está muito próximo à divisa com o Mato Grosso do Sul, parte de Minas Gerais e parte do Paraná. Ou seja, é um prato cheio para bandidagem. É claro que a inteligência da polícia sempre trabalha para conseguir captar, para conseguir então verificar esses caminhões e carros que passam pela região. É um trabalho muito bem feito, precisa ser intensificado, por isso que os governantes devem investir cada vez mais nas polícias rodoviárias e também na Polícia Federal justamente para evitar que essa grande quantidade de drogas que a gente sabe que passa livremente pelas rodovias continue circulando. Tem que dar um basta e, claro, tem que acabar também com a origem disso. Os grupos, as gangues, as quadrilhas que estão fazendo toda essa compra de drogas no exterior e trazendo aqui para dentro do Brasil. Obrigado.